Chandra é personal trainer e é na cadeira da podóloga que ela encontra o alívio para trabalhar o dia inteiro de tênis. Unha encravada e o meu calcanhar ressecado. Mas desencravar unhas é apenas uma pequena parte do trabalho de um podólogo. Ele trabalha não em estética, ele trabalha com tratamento de podologia nos pés. Ele faz a correção de uma unha, como a unha encravada, tem como micose, fungos na unha. O mercado da podologia é tão amplo que os atendimentos começam com bebês, vão até idosos. Muitas pessoas com diabetes também procuram esse tipo de serviço. Mas um outro dado bem interessante é que cada vez mais homens estão buscando esse tipo de tratamento. Um exemplo é o cantor Leonardo. Olha ele aí na cadeira da Sandra. O motivo do cuidado com os pés, o esporte. O problema dele é mais por causa do ressecamento dos pés dele. Ele joga, futebol, não sei como é que ele joga, na areia, e o pé é bem ressecado. Ele procura mais por causa disso. E aí sai daqui com o pé, beleza? Beleza. Os homens, por ficarem muito tempo de sapato fechado, eles acabam tendo unhas encravadas com mais frequência. E são pessoas que já vão direto no podólogo. O homem já costuma ir direto no podólogo para ele resolver. Os valores do serviço de um podólogo começam na faixa de R$ 80,00 para desencravar unhas e hidratar os pés. Mas pode chegar a R$ 160,00 se as unhas estiverem inflamadas, por exemplo, e o cliente quiser uma massagem. Olha a diferença do antes e depois desse tratamento de calosidade. O mercado é promissor. Diferente da manicure e pedicure, o podólogo não foca só no embelezamento e sim na saúde dos pés. Por isso, a importância de um profissional especializado. As pessoas insistem que o manicure desencrave uma unha e às vezes ela acaba cedendo. E aí essa unha chega a inflamar, infeccionar. E tem casos que chega ao extremo de nenhum podólogo conseguir resolver. A pessoa tem que ir para um dermatologista, às vezes para ingerir um antibiótico, para que realmente resolva o caso dela. E claro, além de um bom profissional, o mimo fideliza quem passa por essa cadeira. Tem a massagem no final.